Olha só, gente, presta atenção, vem comigo agora porque o homem tinha um comandado de prisão, foi flagrado pela polícia vendendo drogas, ao ser recapturado, né, ganhou aí mais um BO. Esse é o link ou é o VT? Eu já tô perdido aqui, meu diretor. Me ajuda aí. É ao vivo, né? É ao vivo, gente, é ao vivo. Coloca uma malacabada aqui do... Chama, 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 não. Esse aqui é gente boa, malacabada é só expulseirinha. Alfredo, meu querido, meu irmão, primeiramente, onde você tá, rapaz? Calma aí, deixa eu tentar localizar você aqui. Na Olinto Mancini, né? Tá aí na Olinto Mancini. Olha que fotografia boa, né? Bonita essa imagem aqui que o Rosildo enquadrou aqui o Alfredo. Bonita essa imagem, hein? Muito bacana. Alfredo, meu querido, conta essa história pra gente aí. Diz que o cara já tinha aí um BO e ganhou mais um em cima dele, é isso? Boa noite. Boa noite, Alfredo. Isso mesmo, Rudi. Boa noite pra você, pro pulseirinha, pra todos que nos acompanham pelo pulseira de prata. Um homem de 42 anos com um mandado de prisão. Estava ali, 23 horas e 50 minutos, já quase final da noite, começo da madrugada, pela Clodoaldo Garcia, quando o Getan, o grupamento especial tático sobre motos da Polícia Militar, avistou o homem com o menor, um adolescente, em atitude suspeita, em uma área um pouco mais escura da avenida. A dupla foi abordada. O menor submetido a uma revista. Com o menor, foram encontrados quatro porções de crack dentro de um potinho de desodorante, mais 30 reais no bolso. O homem tentou escapar ali do flagrante, dizendo que o menor era traficante, que ele só seria usuário e teria ido comprar a droga do adolescente. Mas estreou muitos policiais que fazem batida ali, quase que diariamente, rotinoramente, e não vê o menor fazendo venda de entorpecente no local. E suspeitou que o maior teria ido até o local com o menor para utilizá-lo, para fazer a venda do entorpecente e fugir do flagrante, quase a polícia chegasse, passando pra ele o entorpecente, pra que ele assumisse a infração. A dupla foi levada para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. O menor foi autuado por ato infracional, ligado ao tráfico de drogas, o Conselho Tutelar chamado, o caso encaminhado para a Vara da Infância e Juventude. E já o maior foi autuado por tráfico de drogas, corrupção de menores e por evasão do sistema prisional. Voltou para o xadrez, agora com mais dois BOs aí, ligados ao tráfico de drogas. E esse de tráfico é o mais grave pra ele, que vai pegar aí no mínimo mais seis anos de sela, por conta da pena mínima e reincidente no crime. Rúdi, daqui a pouco eu volto com mais informação em setor policial. Teve operação do GAECO aqui em Translagoas e mais três cidades do Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco todos os detalhes, Rúdi. Muito bom, hein, Alfredo? Muito bom. Parabéns. Operação do GAECO, a gente sabe que essas operações são importantes porque são de combate ao crime organizado. Grupo especialista em combate ao crime organizado. Quando tem operação do GAECO, é porque o peixe é grande. Meu querido, fica atento aí que já já eu chamo você, beleza? Boa imagem, boa imagem do nosso amigo, nosso querido Rosildo lá. E é o seguinte, esses safados aí que o Alfredo muito bem tratou aqui, muito bem disse, o que que eles fazem? Ele anda com essa molecada que infelizmente já tá perdida, infelizmente, muitas vezes já tá perdida no mundo, e aí usa como muleta. Como muleta, por quê? Porque aí quando dá essa batida policial, quer jogar tudo pra cima do moleque, da criança, do jovem, do adolescente, né? Por quê? Porque sabe que a pena é menor, porque a pena é mais branda. E aí tenta dar no pé, tirar o dele da reta, mas a gente sabe, né? Polícia não é boba, né? Polícia tá já cascuda com esses malandros aí que tentam usar a molecada pra se livrar do flagrante, pra se livrar do crime mais pesado que é o tráfico de drogas, crime inafiançável. Fico triste demais de ver que esse moleque já foi aliciado por esse criminoso, já com vasta ficha corrida, já uma vida pregressa no crime, infelizmente um jovem, um menino que podia tá aí estudando, podia tá contribuindo, crescendo, evoluindo, sendo um cidadão de bem, tá na mão desses safados, desses bandidos que tão corrompendo as crianças, né? E aí, lógico, não tem como não se perguntar, onde tá os pais? Onde tá o pai e a mãe? Como que é o lar dessa criança, essa casa também? Às vezes o lar é totalmente desfeito, tudo bagunçado, né? E aí que entra o conselho tutelar, pra dar um mínimo de assistência pra esse jovem também, pra quem sabe recuperá-lo, pegá-lo de volta pelas mãos e levar pro caminho do bem. Esse é o trabalho, um dos trabalhos também feitos pelo conselho tutelar da cidade, né? Tentar recuperar esses jovens que em algum momento ou outro se perdeu. Pelo amor de Deus, não vamos desistir da juventude, não. Não vamos desistir dos jovens, das crianças, dos adolescentes. É do nosso futuro que nós estamos falando, do futuro das nossas cidades, do nosso país. Não vamos deixar a criançada na mão desses lobos em pele de cordeiro, desses safados, que estão querendo surrupiar, roubar a inocência e a juventude das nossas crianças, né? Vamos tentar recuperar esse menino aí. Eu tenho certeza que, se bem encaminhado, ele pode sim ser um cidadão de bem.